É, parece que já está acontecendo. Algo que eu pensava que não iria acontecer tão cedo, até porque as minhas compras estão sempre abaixo dos 50 dólares. Mas eu vou te mostrar aqui o que acabou acontecendo comigo. É bem interessante, porque eles dizem que, por exemplo, compras abaixo de 50 dólares ou até 50 dólares não vai ser taxada, ou então os riscos de serem taxados são bem menores e tal. Então eu sempre fiz compras assim, até porque a minha ideia é pegar produtos com bom custo-benefício e até passar para você essa questão quando eu for taxado ou não. Em todas essas compras que eu já fiz na AliExpress, eu fui taxado duas vezes. Uma é quando eu comprei um mixer. Se você comprar um mixer, pode ter certeza que vai ser taxado. Então eu fui taxado em... Eu achei até meio que um absurdo, mas eu fui taxado em 60 reais na época e o mixer custava, sei lá, olha que loucura, 140 e poucos reais. Então assim... E aí eu fui taxado também em um microfone da Takstar. Foi uma taxação aceitável, porque o microfone custou uns 270, alguma coisa, e eu fui taxado em 70 reais. Então o valor até saiu em conta, saiu uns 300 e pouco. Isso é um valor bem tranquilo, tá? Assim, aí eu fui e comprei um microfone que eu vou te mostrar tudo agora aqui, tá? Que é um microfone que talvez eu faça uma review dele. É um microfone dinâmico. Eu gostaria muito de fazer uma review dele aqui. Mas olha só. Microfone, não tem nome, é outro microfone da WEG, que é uma imitação aí. Eu acho que é uma imitação do MV7. Não é isso? MV7 ou M7V da Shure. E assim... E é um modelo mais à frente um pouquinho do F2C SL40, tá? Então, assim, é basicamente isso. Ele, assim, é um pouquinho... A versão um pouquinho melhorada do SL40 e para competir com esse da Shure, o MV7. Se eu não estou enganado no nome, corrija aí nos comentários, tá legal? Aí o que acontece? Eu fui lá, todo feliz da vida, vi esse microfone que você vê o valor a 183 reais. Se estiver muito pequeno para você visualizar, 183 reais e 91 centavos. E aí eu comprei, porque teve um descontinho com as minhas moedas e tal, e aí teve um desconto maior de 20 reais e acabei pagando, olha que loucura. Quando eu paguei isso aqui, valei 160 reais e 64 centavos. Falei, caramba, é isso aí. Microfone barato. E eu vou testar aqui, tá dentro de um, assim, de um valor que eu esperava. E até para poder ajudar você aí que procura microfones com bom custo-benefício. Falei, pô, beleza, perfeito. É isso aí que eu quero. Esse microfone dinâmico aqui. E parece ser uma evolução do SL40. Bom, vamos ver. Eu tenho aqui o SL40X. Já testei aqui também no canal o SL40. E aí, para a minha surpresa, o tio Haddad. Eu recebi que ele ficou lá preso na alfândega, claro, né? Todos eles vão acabar passando por lá e eles vão dar uma segurada. Eu falei, pô, beleza, daqui a pouco eles vão liberar. Porque sempre foi assim, né? Para mim, né? E aí, olha aqui o microfone. Você vê que ele tem entrada XLR e USB-C, tá? E aqui você vê que é o botão de volume, por exemplo, do microfone, botão de mute e tal, tudo capacitivo, tá? Então, assim, eu achei bem interessante que você tem umas fotos reais dele. Olha só, microfone bem interessante, com excelente custo-benefício. E aí, eu recebi isso aqui. Olha só, cara. Incrível isso. Você vê aqui, ó. Se você não estiver enxergando, que está bem pequenininho, o que acontece? Aqui você vê o valor. Aqui você vê que não tem nenhum microfone, não tem nenhum nome. É multi-microphone kits. Não. Multi-microphone kits. Esse é o nome do troço. E aí, você vê aqui, ó. 31 dólares e 67. Tá? 31 e 67. Tá legal? E aí, o valor total aqui em reais deu 159. Deu menos ainda do que eu paguei lá, porque lá foi 160. Então, 159 e 85 reais. Tá? E aí, você tem aqui um valor de frete. Eu não entendi qual era esse valor de frete, até porque, se você for ver aqui, eu paguei e foi frete grátis. Mas eu acho que a frete, quando chega aqui no Brasil, eu não sei te dizer. Me cobraram uma frete aqui. Frete de 25 reais. Eles inseriram essa frete da onde, cara? Eu não sei. Aqui, frete grátis. Mas aqui, na nossa bonita DISS, que é demonstrativo de impostos e serviços, aqui, ó. Frete de 25 reais e 23 centavos. Se você souber o que é essa frete aí, acho que é a frete que chegou no Brasil. São duas fretes, então. Eu nunca reparei isso. Nunca prestei atenção nisso. Mas, sei lá, são duas fretes. Aí, o valor aduaneiro acabou saindo aí, totalizando, né? 185 reais e 9 centavos. E aí, eles me deram um imposto de 60%. Aí, eles me deram um imposto de 60%, cara. 60%. Eu não sou tão bom em matemática assim. Mas eu tenho praticamente certeza aí que 185 reais não são 50 dólares, não, tá? Mas aí, e o que que acontece? 60% em cima do valor, cara. No microfone que custou 160 reais. Então, eles acharam uma frete aí, não sei da onde. E aí, me cobraram 185, mas é 9 no total. E aí, me mandaram aqui, ó. Toma essa facada aí de 60%. Que 60% sai o valor de 111 reais e 5 centavos. Então, esse é o valor devido aqui. Não tem nenhuma multa e tal. Esse é o valor que eu devo a eles agora pra poder receber o meu produto. Então, eu tenho que pagar mais 111 reais. Fazendo com que... Não sei de onde veio essa frete, o valor 185. Incrível, cara. Incrível. Aí, é... Então, esse valor aqui, você vê, ó. 111. Mas, basicamente, é 185. Então, esse microfone, ele vai sair pra mim quase, praticamente, 300 reais. Mas, assim... É... Ainda sai mais barato do que se eu comprasse ele no Brasil. Tá? Provavelmente, no Brasil, ia estar uns 400, entendeu? Tipo uns 350, 400, por aí. É... Ou até mais. Tá? 500 reais. Não sei. Eu ainda tô pensando se vale a pena, sendo bem honesto. Sendo bem honesto. Eu ainda tô pensando se vale a pena pegar esse microfone por, praticamente, aí, 300 reais. Mas, eu acho que... Assim... Eu acho que a gente vai ter que chupar essa manga. Porque... A partir... Agora, desse mês, eu acho que a gente vai começar a ser mais taxado, aí. E, infelizmente, esses valores que a gente vê lá no AliExpress, não são valores... Não serão os valores reais. Então, o microfone que seria, em teoria, um excelente custo-benefício pra gente. Porque aí você paga no microfone 160 reais. Tá? Agora, você vai pagar praticamente 300 reais no microfone. Ou seja... Praticamente, duas vezes, dois microfones. Entendeu? E isso porque eu comprei um troço de 160 reais. Então, imagina aí se eu comprasse um outro... É porque... Eu achei... Eu achava, né? Que o AliExpress tava dentro daquela remessa... Como é que a gente fala o nome? Remessa alguma coisa. E... Mas, aparentemente, não sei se seria por loja. Entendeu? Não sei se a loja X está... Ou se a loja... Não sei se seria somente... Seria o site todo. Ou seriam lojas específicas. Mas, assim... 60% em cima de um produto que custa somente 160 reais é pra ferrar a galera que é pobrinha. Entendeu? É pra ferrar a galera que é pobrinha. Graças a Deus eu posso pagar esses 111 aqui. Mas, a pessoa que talvez quisesse comprar um microfone mais baratinho pra poder trabalhar. Entendeu? Pra poder começar as suas funções aqui online. E aí, paga lá suado. 160 reais. Todo feliz porque pagou pouco. Encontrei o microfone em conta e tal. Pô, vi o vídeo lá do Elder. Pô, vi ele testando esse microfone. O microfone parece bom e vai me ajudar e tal. Eu tô precisando muito aí pra começar a fazer os meus trabalhos aqui online. Pra fazer... Sei lá. E aí, o cara vai... Pum! Toma essa taxa aí de mais 111 reais. Que vai fazer falta pra quem tem pouco. Entendeu? Faz muita falta. Quando a gente fala de Brasil faz muita falta pra... Infelizmente, pra várias pessoas. Não são poucas pra várias pessoas. Então, assim... É um pouco revoltante. Eu fico um pouco chateado. Ainda tem mais, tá? Assim... O objeto será devolvido ao remetente, tá? Caso é... Após o vencimento da DICE, né? Essa demonstrativa de imposto e serviço. E após o sétimo dia, a contar da data de emissão, caso não seja identificado o pagamento, será cobrada uma taxa de armazenagem. Os caras não estão fazendo isso ainda, cara. Assim... É muito injusto, cara. Eu acho que é muito injusto. Pra mim, assim... Não faz tanta diferença. É igual esses caras que eu vejo... Cara, me dá uma raiva. Sendo bem honesto com vocês. Os caras têm dinheiro, mano. Os caras têm dinheiro. Aí os caras compram um celular de, pô, sei lá... 10 mil reais. Aí a taxada quer ficar reclamando, entendeu? Pô... Tem dinheiro, mano. Vai lá e paga, pô. Vai lá e paga. Então não compram. Então viaja pros Estados Unidos e compra, sei lá. Tem dinheiro, pô. Entendeu? Quem tem dinheiro arranja outros meios aí. Agora os caras... O canal com um milhão de seguidores, sei o que e tal. Dois milhões de seguidores. Aí o cara fica reclamando porque foi taxado em dois mil reais, três mil reais. Eu comprei o celular e fui taxado, sei o que e tal. Um celular que quase ninguém aqui no Brasil consegue comprar. Porque o celular custa, pô, cinco, dez mil reais. Pô, brincadeira. Eu tô falando de algo que a pessoa compra que custa cento e sessenta reais. Entendeu? cento e sessenta reais que pra muitas pessoas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Dá pra comprar um botijão de gás. Dá pra pagar uma conta de luz dependendo de onde você mora. Dá pra pagar a sua conta de luz. Dá pra fazer algumas comprinhas básicas. Entendeu? E aí o cara opta pra comprar... Parece que eu tô meio que reclamando nesse troço, mas eu fico meio chateado, cara. Eu fico meio chateado porque eu sei que quem compra um microfone de cento e sessenta reais é uma pessoa que realmente tá precisando desse produto. Não é uma pessoa que tá ali só de diversão. Eu compro pra fazer os testes aqui e eu tenho uma porrada de microfone aqui. Se eu quiser devolver isso eu devolvo. Então pra mim não faz diferença alguma. Mas eu fico chateado porque realmente pessoas precisam e aí os caras vão e fazem algo desse tipo. Entendeu? Desse tipo. Não sei. Talvez eu pegue o microfone. Talvez não. Não sei o que eu vou fazer. Eu vou ver se eu acho alguma review sobre ele online pra ver se realmente vale a pena. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Tá legal? Se você quer que eu faça um review desse microfone até porque você pretende comprar e tal. Porque assim eu faço por você. Tá legal? Você que me assiste. Então é... Ah Helder eu queria ver sim e tal porque esse microfone me interessou e eu quero comprar mesmo pagando imposto. Então você já tem uma ideia de mais ou menos quanto você vai pagar aqui. É por isso que eu fiz esse vídeo também. O vídeo acabou ficando muito longo porque eu acabei reclamando demais aí porque me revoltou um pouco você ser taxado uma compra assim tão besta entendeu? Tão pequena ser taxado um valor que é pra quase o valor que tu paga ali entendeu? É complicadinho. É complicadinho na minha opinião. Tá? Mas deixa aí nos comentários a sua opinião vamos conversar vamos conversar não tô pra falar de política tá? Não vem que essa coisa de faz isso faz aquilo não tô pra falar de política tô aqui pra te ajudar de uma forma prática então vamos ser ser o mais práticos possível tá legal? Pra nada de ficar entrando em mérito disso ou daquilo fulano ou fulana tá legal? Não é o intuito tá? É isso se você gostou do vídeo dá um joinha não esquece de se inscrever no canal é isso mas aqui se inscreve no canal dá um like e comenta aí também vamos conversar um abraço fui e comenta aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma